Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a jaqueta que eu comprei pra moto, né? Pra andar de moto. É a minha primeira jaqueta. Eu comprei essa X11 ou X11, né? Em inglês. Essa é uma jaqueta de entrada, né? Mas não é a mais barata da marca. E eu procurei, acho que todo mundo que estiver pensando em comprar também, deve estar procurando e na dúvida, talvez entre algumas jaquetas aí de entrada, né? Eu gostei bastante dessa jaqueta. Andei três vezes com ela. Não andei na chuva ainda. Andei com sol. Um dia mais frio, um dia mais quente. Esse é o modelo Breeze, verão, ventilada. Então ela é ventilada aqui, tecido telado. Aqui, aqui e nos braços. E por que eu escolhi essa jaqueta, né? Ela tem um forro. Esse forro que já tirei aqui, ó. Ele tem um peixe aqui dentro e ele tem a presa também aqui na manga, né? Pra não sair. Então, ó. Você pode tirar. Ele pra dias de frio, ele ajuda bastante. Não testei na chuva, né? Deve ajudar também. Mas eu acho que pra chuva melhor seria a capa de chuva mesmo. Não acredito muito em jaqueta pra chuva. Ó, lógico, uma chuvinha fina, uma pequena, vai ajudar protegendo a molhar tua roupa aqui dentro, né? Então, um forro bem legal. Bem acabado. Tá? Eu andei só uma vez com ele no dia mais frio. E no dia frio, no dia que tava quente, eu não usei ele, não. Então, vem com os adesivos. Eu comprei a dia. Eu tava na dúvida, né? E aí quem estiver procurando também, eu tava na dúvida entre a jaqueta New Strike V2 Summer, da Tex, e entre a outra da X-11, que é a Super Air. Eu não fiquei com a Super Air, que é mais barata, cerca de R$350, R$370 no mercado livre. Eu não fiquei com ela porque a cordura dela, o poliéster dela é o 300D, é o mais fraco. Esse aqui é o 600D, tá? Além disso, essa daqui, aí comparando com a Striker, né? Essa daqui, ela tem as proteções de costa, que você pode tirar e pode colocar outra. Então, ela já vem com a proteção de costa, e vem com a proteção do braço aqui, né? Vem com a proteção do ombro e do cotovelo, tá? Tem esse elastano aqui, que permite você esticar melhor. Tem a Ronin também, da Tex, que eu não peguei porque eu usei uma vez e achei quente. Achei quente. Achei muito bonita, mas achei quente. E essa daqui tá me atendendo bem, gostei bastante dessa. Então, acho que quem comprar não vai reclamar. Na própria avaliação do mercado livre, as pessoas que compram, eu olhei lá, a avaliação gostam bastante, né? Ela, diferente da outra versão, a Super Air, ela tem esse ajuste aqui no braço, que ajuda a fazer um ajuste mais fino, porque é importante que ela não fique muito folgada no braço, porque se você vem a cair, isso aqui não pode rodar, porque senão a proteção sai, né? Ou pega no asfalto essa parte aqui, que é onde não tem proteção. A proteção é aqui, né? É isso aqui que vai proteger. O ajuste aqui no pulso é feito com velcro, né? As costas. Aqui é ventilado também, aqui tá a proteção, né? Aqui tem uma super almofada, o ajuste de cintura com velcro também. Aqui um com elastano, né? Pra você poder articular melhor o braço, pra você conseguir mexer bem o braço. Aqui tem o X em vermelho, se for preto é o X em prata. E tamanho, né? Então, eu tenho 1,67m, 74kg, e a M ficou apertada pra mim. Então eu comprei a G, que ficou certinho. Então, na medida, se eu fosse tirar a sua medida, seria a M. Mas a M ficou muito apertada, principalmente usando o forro. Então, eu comprei uma medida acima, ficou perfeito pra mim. Então, com 1,67m e 74kg, a G, né? Então, eu vi até gente falando que usava a G, que tinha 1,80m. Eu acho que, pô, vai ficar curta, né? Porque isso aqui teria, essa parte aqui, ela tem que ficar na altura do seu cinto. O cinto tem que ficar aqui. Então, isso aqui tem que ficar pra baixo da calça, pra ajudar a proteger. Tá? Então, quando for medir... Então, às vezes você vai comprar na internet, que é mais barato. Mas vai numa loja e experimenta numa loja. Ah, eu vou comprar, mas vai numa loja e experimenta. A loja, geralmente, a loja que eu fui custava, acho que essas aqui custava 700 e poucos reais. Então, eu fui lá, experimentei e depois comprei na internet. Tá? Então, o acabamento é muito bom. Eu vi os outros reviews dela na internet. A galera fala bem, fala que dura. Então, pro meu uso, né? Que não vou usar em moto esportiva, que não vou andar por aí a 180 por hora. Pra, acho que tá mais do que suficiente. Ótimo, eu também comprei uma luva da mesma marca. Eu acho que é o básico pra você sair passeando à vontade por aí de moto. Galera, esse vídeo foi só pra ajudar aí quem tá na dúvida escolher um modelo desse. Pode comprar, que vai gostar. E é isso, tá? Ah, bolso aqui, tá? Tem bolso. É externo. Dois bolsos externos. Esse e o outro. Lembrando que esse bolso aqui não é... Esse bolso aqui, ele não é impermeável não, tá? Se você botar alguma coisa aqui e estiver chovendo, vai molhar. Bem, vou mostrar alguns detalhes aqui. O zíper dela é aquele YKK. Tem essa extensão pra você puxar aqui. Ele não é daquele maior. Existem algumas jaquetas mais caras. Tem aquele bem maior, né? Bem mais grosso. Mas parece bem resistente. Tem essa pontinha que ajuda você a puxar pra fechar. Aqui tem o engate dele, né? Pra prender. Esse zíper, ele é bem grande aqui. Pra prender aqui a gola. É um botão. Tá? E você tem esse detalhe aqui. Se você quiser deixar aberto pra prender aqui, ó. O ajuste do braço é feito com botão. Dois. No pulso é feito com velcro. Na cintura também com velcro. Todos eles com esse detalhe aqui da marca. Essa jaqueta é vermelha. Esse detalhe é vermelho. Se fosse a prata, que seria a prata. Tá? Então ela tem essa frente aqui. Ventilada aqui. E aqui em cima. Os braços. Aqui na cintura. E nas costas. As costas ventiladas. Tá? Proteção. Proteção da jaqueta. No cotovelo. Também tem uma articulação aqui. No ombro. Bem grande, ó. Vem daqui até aqui. E nas costas. Deixa eu tirar o cabide. Nas costas. A proteção é removível. Você pode abrir aqui. E tirar. Tá? Ela tem esses detalhes aqui. É pra prender o forro. Tá? Essa parte é reflexiva, né? O forro dela. Eu achei o forro bem feito. Bem construído. É lógico. Se for pra chuva forte. Isso aqui é pra pegar uma chuva fraca, né? Esses detalhes aqui são pra você prender na manga da jaqueta. O zíper interno. Tá? Aqui é impermeabilizado, né? Vamos passar água. E dia de frio ajuda bastante esse forro aí. Tá? A costa do vento, né? É da câmera ventilada. No dia quente ajuda aqui a esfriar. Mas no dia frio, esse vento frio aqui vai pegar direto na barriga. Aqui tem a etiqueta com tamanho. Então é uma jaqueta bem interessante. Aqui o suportezinho pra você prender na calça. Tem três. Isso aqui é pra evitar que no acidente a jaqueta saia. Bem costurada. Não tem detalhes. Aquelas linhas que ficam soltas, né? Não tem linhas soltas. Agora a mesma coisa. O botão. Tenham cuidado aqui de ter a marca no botão. O bolso. Ela tem dois bolsos externos. Tá? Esses bolsos não são impermeáveis, né? Se estiver chovendo, vai entrar aqui. E tem aqui um bolso interno aqui. Esse aqui. Eu não provei, mas ele é impermeável. E tem esse outro bolso aqui. Ele é de vel. Também não é impermeável porque aqui tem aquele tecido furadinho. É isso. Tá? Quem comprar vai gostar. Espero ter ajudado aí. Um abraço pra vocês.